Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje eu trago pra vocês 10 utilidades com comando de bloco no MCPE 1.1 E isso mesmo galera, 10 utilidades com esse bloco que sério, é muito fera Então ó, clica agora no like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito pra não perder nenhum vídeo novo E não se esqueçam do sininho que hoje só vai ter vídeo fera aqui no canal, beleza pessoal? Mas agora então, eu vou mostrar pra vocês um pouco desse mapa Só lembrando também que o download dele vai tá na descrição e ele tá funcionando na nova versão do MCPE Bom, começando já pelo bloco de diamante infinito né, que vocês podem chegar aqui ó E clicar nesse comando de bloco que vocês vão ganhar uma picareta de diamante E aqui vai ter esse bloco de diamante é claro Daí vocês vão pegar, quebrar e olha isso Quando você quebra o diamante não acaba velho, olha isso, fica gerando mais e mais sem parar Olha isso aqui velho, isso é muito fera e é só utilizando o comando de bloco Porque é um comando pra deixar sempre colocando um bloco aqui que vira um bloco de diamante infinito né Bom, partindo pro próximo agora vocês vão ver o que vai acontecer quando eu tocar nessa alavanca Vai aparecer uma parede de tijolos de pedra Então ó, vamos apertar e aqui apareceu a nossa parede velho Tem como vocês pegarem e destruírem que não vai tá acabando Vocês destroem e nunca acaba velho, eu não sei se desligar a alavanca vai funcionar ó Pera aí, ó, se você desliga já tá de boa Vocês podem destruir normalzinho que ela vai sim acabar Mas se você ligar velho, ela vai ser infinita Toda hora vai tá nascendo outra parede no lugar né Muito bacana Agora vamos pra próxima construção aqui com o comando de bloco né Próximo comando E ó, esse aqui é o do game mod Eu posso apertar aqui pra mudar pro criativo E aqui pra voltar pro survival também é bem útil né Bem rápido, vocês podem trocar E o interessante é que tipo, dá pra você ver ali ó Sua vida sumindo e seus itens ali na hotbar Marcando números, também sumindo os números Olha isso, muito da hora né E o próximo aqui tem a ver com XP pessoal Então se vocês apertarem aqui vocês vão ganhar 5 níveis de XP E se apertarem aqui vocês vão perder os 5 níveis Né, bem bacaninha até pra vocês utilizarem aí no seu mundo Já que passando pro quinto pessoal Esse aqui é fera Porque vai ter uma animação com esses blocos Se eu apertar nesse botão, olha isso galera Apertei e olha essa animação velho, sério Muito show de bola Vou apertar mais uma vez pra vocês darem uma olhada Olha isso, muito fera E isso aqui não é nada complicado Tem até como vocês fazerem no seu próprio mundo E a próxima aqui, a sexta Também é mais uma animação Que é a do Steve falante Se eu apertar aqui vocês vão ver E sério, chega até a ser engraçado pessoal Olha isso Eu vou apertar e o Steve vai falar Olha isso, o Steve tá falando com a gente Eu vou dublar agora o Steve Galera, então ó Oi galera, eu sou o Steve Eu sou muito legal, velho Eu dublei o Steve, cara Vocês viram isso? Nossa, é muito fera Na boa, pessoal E ele não para de falar, velho Ele fica falando sem parar Parece que eu tô dublando ele, né Mas se vocês querem que ele pare de falar É só vocês apertarem nesse command block Que ele vai ficar quieto Que ele vai ficar de boa Tranquilão e sério Muito show de bola Tem como vocês conversarem com ele, né Bom, partindo agora pro sétimo comando É algo bem legal, velho Que você vai virar a sua tela Sem você mexer nela Eu vou apertar e vocês vão ver o que vai acontecer Então ó Apera aí, não apertei não Apertei e olha isso, galera A minha tela virou automaticamente, velho Vocês viram isso, ó Mais uma vez Olha isso que fera A minha tela tá virando Sem eu mexer em nada Porque se eu tento mexer, galera Olha, eu mexo tudo tremido aqui Mas se eu aperto, vai certinho Pera aí, deixa eu sair do command block, né Se eu apertar, olha isso Eu rodo certinho aqui, sério Muito bacana Isso aqui eu já vi em vários mapas E agora já está no MCPE, velho Tá muito show de bola E parece que até nem é tão difícil assim De ser feito, né Partindo agora pro oitavo Deixa eu dar uma olhada qual é esse Que eu não lembro Ah, isso aqui é a pista de dança, pessoal Olha, vai ficar trocando aqui Sempre os blocos pra formar uma pista de dança Então ó Vai ter hora que vai ser bloco de redstone Glunstone Vai ter aquela lanterna do mar Vai ter redstone Vai ter rocha do nether Esmeralda Sério, tem muito bloco aqui Tem como você fazer uma pista de dança aqui No seu jogo, né O problema é só o lag Mas mesmo assim, olha isso, velho Que fera, velho Uma pista de dança aqui Dá pra você ficar treinando aqui Muito bacana, né Pra desligar, é só apertarem No outro command block Então ó, vamos apertar aqui E agora a pista de dança sumiu Agora é só Quartzo nessa parte Agora vamos então pro nono comando Que são mais de um São cinco comandos Que é pra você mexer no tempo Bom, o primeiro comando é pra deixar de noite assim e tal O segundo já é pra deixar de dia Só que bastante dia, né O terceiro aqui já é pra deixar um dia meio assim Escurecendo O quarto aqui também é pra deixar mais escurecendo ainda E o quinto é pra fazer o sol se pôr, né O sol vai tá se pondo aqui Então sério Muito show de bola E aqui não temos mais nada, tá pessoal Porque o décimo está aqui nessa parte, né Se a gente apertar aqui Olha o que acontece, velho Vai tá saindo uma trap, galera Isso mesmo Foi formada que uma trap Será que se eu apertar de novo vai sumir? Vamos lá É, parece que não, né Parece que é realmente Só uma trap pra você tá sendo trollado Vamos tentar consertar E fazer a trap novamente Eu cair nela Então ó, vamos quebrar aqui Essas teias de aranha Vamos lá colocar agora Quarto Pera aí, eu vou destruir todas essas teias Porque eu acabei que não caí na trap, né Eu queria ter caído Mas isso não tem problema Eu vou consertar aqui pra gente poder cair na trap E ver se realmente funciona Se dá pra gente trollar os nossos amigos Então ó, vamos substituir aqui Agora falta essas três teias Vamos lá Velho, o problema é que tá bem complicado aqui meu Minecraft Tá dando umas lagadas Eu não sei porquê Mas ok Só falta agora um bloco de quartzo E boa, pessoal Vamos agora apertar aqui no botão E vamos ver como funciona a trap A gente aperta Cai na teia E a gente vai cair na lava, né Era pra ser uma trollagem Tipo, obrigado por baixar o mapa E agora Seja trollado aí na lava, né Se você tiver no modo survival Mas como eu tô no criativo Não vai acontecer nada Mas sério Muito show de bola Esses 10 comandos aqui Utilizando o comando de bloco Mas bom Esse aqui foi o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado De 10 comandos No MCP E se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga Lá no Twitter Mas é isso, galera Até mais Peace Vamos lá.